Eu quero mexer um pouquinho com os Buddy Cards Ó, nós temos aqui então, Buddy Cards 68 Buddy Cards do Overworld Eu vou puxar tudo que tem aqui E eu vou abrir eles pra ver que cartinhas que a gente consegue Como é que funciona e tal Eu tô com o Jay aqui do Modpack e eu quero ver como é que é, mano Porque eu tenho que definir logo Se essas armaduras vão ser boas ou não Se esses equipamentos aqui vão ser bons ou não Porque já que eu tô mexendo com o Tinkers Talvez alguma parte dessa aqui Possa encaixar nesse nosso super equipamento, né? Então por isso eu quero dar uma olhadinha já Ah, e sobre os nossos barris A gente tá atualmente com 131 mil barris Cara, é barril pra um caramba Ih, será que ainda tá rodando? Porque eu não fui ontem ver, né? Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu ver aqui É, tá rodando, véi Tá rodando Ah, e eu botei a velocidade de correr no beacon, né? Eu acho que é a melhor que tem pra gente pra agora É, então, por que eu não vim ontem? Porque ontem... Ontem era o 13 mais 1, eu nem passei aqui Mas hoje é o 15 já, então vamos lá Foi, 15 Nem apareceu o númerozinho da má sorte aí Nem apareceu Tá bom, vamos voltar lá e vamos mexer com os body cards Eu fiz uma rápida pesquisa, né? Sobre o modpack e tal Então eu mais ou menos entendi como é que funciona Se não me engano são 32 cartinhas diferentes Por cada baralho Esse aqui é o baralho do Overworld Então, se eu tiver sorte Eu vou conseguir completar a coleção Mas ó, já veio repetido aqui Ah, beleza Ó, veio uma encantada, hein? Que beleza, mano O que acontece se eu usar ela? Não acontece nada Elas tem corzinha diferente no nome Eu acredito que seja a raridade dela Eu acho que essa amarelinha aqui é uma das mais raras, hein? Mas sei lá, vamos lá Vamos continuar abrindo aqui Eu imaginei Eu imaginei que ia acontecer isso Tá bom Vamos botar tudo que pode Aqui nesse barriozinho Aham Calma, é muita carta Aí Isso foi só com 16, hein? Caraca, maluco Será que eu já completei a coleção? Não sei, eu vou abrir mais esses quatro aqui Vamos tentar pôr aqui, né? Ó Não, não, não Ó, tem vários que não entraram Então, vamos ver se entra aqui Entraram aqui Ó, tinha uns a mais, hein? Tá bom, tá bom Mas o que que faz essas cartas? Pra que serve? É só pra colecionar? Eu acho muito legal o hábito de colecionar Embora eu não faça isso praticamente na vida real Mas nos jogos eu acho que é muito massa Tu consegui todas as coisas de uma certa coisa Né? Não precisa entender Eu curti Tá bom O que que eu posso fazer com isso aqui, mano? Tem uns tipos de uns álbuns Que tu consegue colocar as tuas cartinhas É esse aqui, ó Bodycard Binder Olha, tem um livro de explicação aqui Que eu não tinha visto Como é que eu faço ele? Eu pego qualquer bodycard E taco um livro junto Tá bom Vamos ver o que que tem nesse livro Deixa eu pegar uma cartinha aqui Que eu tenha repetido bastante Eu acho que tem aqui, ó Uma que tem três Então, beleza Tá pega Não precisa nem estar em livro Encantado, livro Que bonitinho, velho Nossa Eu não sabia Eu lembro que eu botei, né? Livro Encantado do chão e tal E eu pensei Tá, legal Mas eu nunca queria pensar que ia juntar assim Nossa, mano Dá pra fazer aquelas prateleiras de madeira Que a gente faz, né? Com slab Com trapdoor E aí botar isso aí vai ficar muito legal Tá bom Eu tenho que fazer uma casa pra mim, na real, né? Eu não tenho casa, velho Eu moro na fábrica Tá bom Vamos, o que que eu tava fazendo mesmo? Ah, é Botar o bodycard E botar um livro Tá aí, ó Ok Oitava edição What? Que interessante A gente tem o set O overworld, né? O do Nether Do End A gente tem as cartas do Create Do Aquaculture E do Farmers Delights Então tem cartas pra esses três mods aqui São seis baralhos diferentes Cada um deve dar alguma coisa legal Quando a gente completa a coleção, né? Porque esse é o objetivo Eu tava lendo aqui sobre o Binder Que é esse álbum, tá? Ele fica com a cor que tu fizer Então depende das cartas que tu usar Ele vai ter uma corzinha diferente Mas todos eles fazem a mesma coisa Cada um desses caras aqui É como se fosse um baú Que guardasse 54 tipos de cartas Só que tu consegue botar Uns encantamentos nesse cara Tu pode botar o Buddy Binding E o Extra Page O Buddy Binding tem três níveis Se tu encantar, então Esse teu álbum Com esse encantamento Quando tu morrer Ele tem uma chance De ficar no teu inventário Entendeu? Então tem a chance de 56% No primeiro nível 80% no segundo E 100% no terceiro nível Ótimo Daí se a gente perde a coleção inteira É ferrado, né? Tu também pode botar esse encantamento Nas medalhas Interessante Também tem o Extra Page O Extra Page te faz adicionar Mais slots Pra pôr cartas Então tu precisa ter Só um álbum Com um monte de slot Aí tu pode botar Todas as tuas cartas lá Em vez de guardar nos barril Que nem eu tô fazendo agora Por enquanto Tu consegue até 66 novos slots Com nível 3 E eu tenho esses encantamentos Porque no dia que eu tava fazendo a armadura Eu peguei vários livros Random, né? E o que eu não sabia direito Que funcionava E eu acabei guardando eles Aqui, ó Então tem alguns desses encantamentos Que eu tenho certeza Aqui, ó Buddy Binding 3 E Extra Page 3 Vamos lá Peguei 3 cartas aqui Iguais Não precisa ser igual Eu acredito Só que esse aqui Eu tinha 6 cartas iguais Dessa aqui Então Acabei fazendo assim É mais fácil Aí, ó Buddy Cards Binder Aí a gente abre E tem aqui os slots Vamos encantar essa parada Buddy Binding Foi E Extra Page Show de bola Deixa eu ver como é que fica agora Tamanho que tá Nossa Gigante, né? Dá pra pegar as cartinhas tudo E tá as caras ali Vamos lá Aí, ele organiza também Eu apertei aqui pra organizar E ele organizou Deixa eu ver se ele botou na ordem Não, não botou na ordem Ah, que porra que era? Eu não acredito que eu vou ter que botar manualmente na ordem Ah, não Ô Carta 13, olha Tem uns que são encantadas E aí tem a versão não encantada Ó, aqui tem a estrela Good boy The best of the boys Young Essa é a carta 13, velho Qual será a diferença do encantado e o não encantado? A gente também tem, tipo, um cofre Que serve pra guardar ainda mais cartas Cabe 108 tipos de cartas aqui, ó E aí, conforme tu crafta Tu tem uma aparência diferente Cara, que legal Dá pra, tipo, fazer uma pra cada tipo de deck E aí deixar lá e, tipo, sabe? Não ter o cofre Tem vários cofrezinhos dentro, sabe? Muito legal Tem um binder especial Que ele guarda como se fosse um ender chest E aí, tipo, ele guarda separado, sabe? E aí com um desse tu consegue acessar Como um ender chest Então tu nunca perde as cartas se tu colocar lá É como se fosse um upgrade desse que eu acabei de fazer Mas como eu tô com ele encantado Eu acho que, tipo, não vou perder, né? Pera Pera aí, pera aí, olha só O set do Overwatch tem 27 cartas no total Sendo que elas são meio difíceis de coletar Aqui tá explicando aqui, ó Ela tem várias raridades, ó Comum, incomum, raro, épico Essa aqui, por exemplo, tem as pontinhas Que dá pra te detectar No caso a cor também dá pra detectar Que é uma certa raridade Tá? Eu sei que a 26 e a 27 são épicas E são muito difíceis de catar E se tu completar as 27 cartas Tu vai conseguir uma medalha E essa medalha aqui Que é a do deck do Overwatch Ela te dá velocidade 1 Só que tu pode encantar essa medalha E aí ela aumenta ainda mais O nível da velocidade A velocidade de corrida, tá ligado? Que nem eu tô agora do beacon Só que eu poderia ter isso em qualquer lugar Eu também li aqui que tem duas variações Tem a variação normal E a variação shiny Como se fosse aquele negócio de Pokémon Go e tal Que os Pokémonzinhos ficam brilhando diferente Que são essas aqui, tá? Então são, teoricamente, duas coleções separadas Que tanto faz Tu tem todas elas São shiny Ou são todas comum Tu tendo uma carta delas Tu consegue Completar Sua coleção Só que é claro O cara vai querer o quê? Pô, eu quero ter uma coleção normal E uma coleção shiny Imagina eu conseguir completar a coleção shiny, cara Que legal Eu sou o cara dos body cards É, tipo isso E além disso Tu consegue classificar as cartas Não é só tu ter elas Tu consegue classificar elas Com... Com esses caras aqui, ó Grey Jeans Leave Isso aqui não é pra guardar a cartinha Como eu achei que era Porque parece, né? Um plastiquinho que tu põe ali e tal Não Isso aqui serve pra te botar uma classificação Acho que de D C, B, A e S Eu acho que são esses cinco E aí, tipo, no S É a mais top de top É uma a cada 500 cartas Mano, imagina tu cara fazer uma coleção Onde todas as cartas são ranking S e shiny O cara vai ter que gastar muito tempo pra fazer isso Legal Tipo assim, ó É um objetivo massa, tá ligado? Principalmente pra quem gosta de colecionar Então eu vou pegar algumas aqui Só pra gente fazer uns testes Deixa eu pegar uma aqui que eu tenho bastante, ó Essa aqui, ó A do 19 Vamos pegar uma aqui E, se não me engano, eu tenho que botar Isso na segunda mão E esse aqui na primeira mão E aí eu O que que eu faço? Ou ao contrário Aí, era o contrário Tá Esse aqui, ó É grade C C é ruimzinho B já é meio que bom A é muito melhor Sacou? E o S é top do top Isso importa pra hora que tu for fazer com a tua coleção E ganhar as medalhas? Eu acredito que não Mas eu acho que importa Pro poder dos teus equipamentos Eu tenho aqui, ó Uma picareta de Bud Steel Isso aqui eu peguei com um randomion É o melhor que eu peguei E eu fiquei meio que tipo Ah, que que é isso? Mas agora tá escrito ali, ó Power Unlocked 0% Então eu vou pegar ela Eu vou tentar aumentar o poder Porque eu já tenho algumas cartas Tá certo que não tá completo Mas eu já tenho algumas cartas Eu quero ver se aumenta Ó, eu cliquei com o segundo botão E agora tá com 8% a mais De poder Como será que ela minera? Tá, não é ridículo Mas também não é rápido Mas talvez Se ela tiver 100% de poder Ela supere ele do Tinkers? Será? Enfim, em vez de continuar Metendo com as cartinhas Eu acho que é válido A gente craftar esses equipamentos Aqui pra gente já Ir detectando as mudanças Conforme a gente vai aumentando o poder Vocês podem ver que por exemplo Essa bota Ela dá 1 de armadura Mas ela tá com 0 de poder, né? Então o que que precisa Pra gente craftar? Precisa disso aqui Bud Steel Ok, como é que faz o Bud Steel? Tá, eu achei dois jeitos de fazer O primeiro Tu toca cartas Que tu não quer mais Na Crushing Wheel E ela tipo Tritura a carta E aí ela vira esses fragmentos aqui Qual que é a carta Pelo que eu entendi Se tu jogar um desse aqui Que é um pack aquele Que a gente abre e vem várias cartas Ele vem 4 E mais 50% de chance de mais 1 E o outro jeito É pegar 3 cartas aleatórias Tacar aqui, ó Com um bloco de lápis E um bloco de ferro E aí tu vai ter esse Bud Steel Blend aqui Aí com isso tu assa, né? Ou só a cozinha aí De vários jeitos diferentes E tu vai ter o teu Bud Steel Ingot Esse cara também é componente Do Perfect Bud Steel Blend Que daí eu acho que é pra fazer Os equipamentos aqui, ó Mais topzera ainda Cara, que é caro isso aqui, hein? É caro, hein? Eita porqueira! Eu acredito que esse outro set Com certeza é muito melhor Conforme ele vai aumentando o poder Ele já vai aumentando ali As armaduras mais e tal Tá, vamos começar com o básico Vamos tentar achar as medalhinhas primeiro Depois do que sobrar A gente pode triturar E fazer esse rolê Vamos abrir todas as do Overworld Agora aqui Opa Eu acho que eu consegui Pera É, eu consegui Parece que o nosso Tá ali a medalha, velho Tá ali a medalha Consegui já, então Tá bom Tá, vou abrir esse último aqui Deixa eu botar as coisas aqui, então Concluído, rapaz Temos uma medalhinha agora Top Top demais Deixa eu dar uma olhada aí Ó, onde é que encanta? Essa aqui é no slot da medalha Tá aqui, tem um slot só pra ela Então pelo jeito ele só pode usar uma medalha por vez Tá, teoricamente ela me dá velocidade de deslocamento Só que eu já tô com Só que eu já tô com o Speed 2 aqui do Beacon, né? Vamos tapar aqui Só pra gente testar Tá ali, ó Speed Speed 1, né? Porque ela não tá encantada E eu não me lembro de ter esse encantamento lá nos negócios que tava pronto Eu posso dar uma olhadinha lá Mas Eu também quero ver se vai aumentar o poder aqui, ó Tem que ficar com o segundo botão Ela tem 8% Ela foi para Cato Ah, não Peraí, vamos fazer o seguinte Vamos pegar essas cartas aqui, ó Eu tenho 8 cartas dessas Vamos deixar só uma Aqui eu tenho 7 Vamos deixar só uma também Aqui eu tenho 6 Deixa só uma E eu quero ver se ela vai baixar aqui Não, ela continuou Porque não importa se tu tem um pack ou uma Tanto faz Mas Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar esses caras pra ver a classificação E aí talvez aumente o poder Vamos ver Aí Classifiquei todas Deixa eu ver se veio alguma coisa Veio várias D C Veio algumas Veio uma A E uma B Tá, então Esse primeiro que a gente achou Eu posso já fazer uma outra coleção Só das cartas A E aí as outras que são de nível mais baixo Eu posso triturar, né Deixa eu botar elas aqui separadas Que eu vou triturar Agora eu vou ver Dessa aqui Fazer a mesma coisa Vamos ver se veio alguma A C, D Nossa O meu melhor veio C Ah, que porquêra, véi Tá bom Agora é isso aqui Ok Veio uma D só Veio duas Bs C e A Opa Temos lá Aí, hein, rapaz Beleza Eu vou fazer o seguinte Já que eu já tenho o set completo do Overwatch Eu vou abrir todas E vou classificar todas Eu vou tentar deixar a melhor pontuação Ali na nossa coleção E aí eu vou ver se vai mudar essa porcentagem ou não Porque talvez se eu mudei só três cartas Ele não fez diferença, né Porque são muitas cartas e tal Então vamos testar Coisas que eu notei Quando é carta normal Tu pode ir classificando elas no stack inteiro Que ela vai classificando uma por uma Quando ela é shiny Que ela tá brilhando assim Ela tá encantada Se tu clicar aqui, ó Ele vai classificar as duas junto E as duas vão ser igual Então vai ficar 2B aqui, ó Por exemplo Tive sorte Então eu normalmente tô separando assim E fazendo uma de cada vez, ó Uma veio C E outra veio B Tá bom Eu tô completando aqui Com a melhor carta que sai de cada uma Teve uma só que saiu S Não me lembro qual que foi Foi uma que... Aqui, ó Essa aqui A Blank É o número 15 Tá bom Tô fechando aqui E já tem tudo isso aqui pra gente triturar, hein Vamos ver se agora a classificada aumenta o poder ou não Ou se isso aqui é só pra questão de coleção ou não, velho Não sei, vamos ver Ok, parece que atualizou Foi pra 18% Então sim Importa tu classificar Se tu tiver tudo no ranking S Eu acho que é necessário pra ti ter 100% de poder Mas também eu acho que 100% de poder deve ser um negócio muito astrondoso, né Ah, beleza Estamos aprendendo Que loucura, velho Isso aqui Eu achei que era uma coisa mais simplinha Mas não Bom, vamos lá encantar essa medalhinha aqui Eu notei que tu pode botar aqui direto E ele já parece encantamento só Então a gente tá procurando o Buddy Booster Tá, eu vou pegar umas XP ali embaixo E vamos trocar as encantamentos da mesa e tal, né Caraca, já foi pro nível 55, velho Buddy Boost 2 Bora encantar essa belezinha Ih, já veio o Buddy By de 3 Que beleza, veio tudo que podia vir Top, top, top Pera aí, agora é só botar E eu tô com o Speed 3, mano Maluco, eu tô com o Speed 3 Pô, parece que o meu soro Eu não vou mais precisar usar, né, velho Porque isso aqui é permanente A não ser que a gente tenha Um outro buff melhor ainda Que aí a gente pode usar o soro E a medalha é diferente de outro deck, né Mas isso aqui tá muito bom Você tá doido, velho Isso aqui ajuda demais Vamos comparar as picaretinhas Tá, lembrando que o beacon tá desativado, né Então, deixa eu ver outra Muito mais lento Só que ela também não tá nem detectando Que ela pode quebrar isso, né Ela tá com um Xzinho ali em cima, né Eu acho que é porque essa picareta aqui Não é a melhor picareta A melhor picareta é aquela Que é feita com um negócio que é bem mais caro Essa aqui, ó Essa aqui deve ser nível diamante Essa aqui deve ser nível ferro Faz sentido, faz sentido Mas a gente tem muita coisa pra testar Com esse modzinho aí Eu curti É mais uma coisa que agora vai me motivar A dar uma explorada Pra conseguir mais uns buddy cards Eu fico pensando Como será a moeda doente E eu posso, né Porque, cara Olha quantos packzinhos eu tenho Certo que eu consigo completar a coleção Certo que eu consigo aumentar o poder aqui Pelo menos pra 30 e poucos por cento Mas, brisada Isso aí vai ficando pra outro dia Porque esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Que tenham aprendido Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Bora acompanhar aí O CRITCH Above and Beyond Fui Nossa, nenê Abraço